Vocabulário em português por temas com le brasliam.com e apresentado por mim, Gabi Brandani. Vamos lá! A blusa de manga comprida, a blusa de moletom, o cachecol, a calça, a calça de moletom, a calcinha, a camisa, a camiseta, o casaco, o chinelo, o cinto, a cueca, a gravata, a jaqueta, o jeans, a meia, a regata, a saia, o salto alto, a sandália, o sapato, o short, o sutiã, o suéter, o tênis, o terno, o top, o vestido, o boné, o gorro, o pijama, a canga. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!